Eu vou trazer pra você agora o drama de um homem que pesa 247 quilos. Toda a família precisou se adequar à rotina de William. E até reformas foram feitas na casa pra que ele pudesse passar pelas portas. Um homem que vive preso dentro do próprio corpo. Uma história de dramas pessoais. William passou por uma superação complicada e a partir daí começou... Perdão, ele passou por uma separação complicada e a partir daí ele começou a engordar cada dia a mais. O jornalismo da Record acompanhou a rotina de William. As imagens são impressionantes. A história é impressionante. O frentista, ele ficou tão deprimido que ele se isolou dentro de casa. Mas nós fizemos uma proposta a ele, um desafio para o William. Levar ele pra um spa. E aí? Será que ele topa? Será que ele vai conseguir emagrecer? A gente preparou essa reportagem especial pra você aqui no Balanço Geral. Quem vê o William assim, sorridente, não imagina o drama diário que ele enfrenta. Aos 37 anos, ele vive nessa casa simples com a mãe, duas irmãs, alguns sobrinhos e a avó. A super obesidade de William altera a rotina da família inteira. A casa precisou passar por uma reforma. Por que que eu fiz isso aqui? Pra facilitar pra ele, pra ele não ficar subindo, descendo escada. Aqui eu tenho como vigiar. O cardápio do dia a dia também foi alterado. Minha casa não tem piscina aqui, minha casa não tem bolacha doce, não tem nada. Mesmo assim, a rotina aqui é bem complicada. Ir de um cômodo a outro exige esforço. Ações simples se tornam um grampo. William vive aprisionado. É um detento do próprio corpo. Refém dos mais de 200 quilos que carrega. Eu não sei exatamente quanto você está pesando, mas como que está a sua vida hoje nessa condição? Está difícil, né? Se locomover, trabalhar. Sente dores? Muitas dores na perna, falta de ar. Não consigo andar muito, né? Muito tempo. Então, eu fico mais em casa, por causa das dores. Na cozinha, a irmã Débora prepara a comida da família. O almoço fresquinho não tem luxo. Arroz, repolho cozido e carne de panela. Comida saborosa e aparentemente saudável, se não fosse pela quantidade que o William coloca no prato. Servido? Uma montanha de comida, que ainda recebe rodelas de linguiça frita. William come tudo. Lentamente. E repete. Débora almoça ao lado dele. A mãe observa de longe. Quer mais? Eu vi que você comeu duas vezes. Duas vezes. É o seu normal? Quando a comida que eu gosto, eu como uma vez mais. Enfim, repito, duas vezes, né? Outra coisa chama a atenção. Ô, William, por que você come em pé? Sentado, eu fico desconfortável. O barriga fica batendo na mesa, assim. Fico muito longe do prato. É que eu fico mais exposto, tá vendo? E como que é comer em pé? Eu tô aqui conversando com você em pé na posição que você costuma almoçar. Eu costumei comer já assim. Eu sempre tô comendo assim. Mas você não fica mal comendo assim? Não. Não é ruim? Não, não é ruim, não. Nem sempre o William foi gordo. Aos 18 anos, ele pesa 65 quilos. A coisa começa a sair do controle há aproximadamente 10 anos. Comecei a engordar, engordar. Assim, quando eu percebi que eu fui me pesar mesmo, tava com 180 quilos. Não tinha noção que eu tava pesado assim. Daí pra 200, quando eu olhei já tava em 200. Eu falei, caramba, eu não consegui mais controlar o peso. Nessa época, ele está casado com Florípedes. Foi nessa época que eu comecei a se separar e comecei a engordar mais ainda. O casamento desmorona. E o William busca refúgio na comida. Divorciado e deprimido, o William pede demissão do trabalho de frentista. Se isola do mundo. E engorda ainda mais. Finalmente, o gigante de 247 quilos vai receber uma boa notícia. Os familiares ficam sabendo que queremos conversar com ele. E se reúnem na sala de casa com esperança de que algo pode mudar. William, agora, nessa altura da sua vida, 37 anos? Isso. O que é mais urgente pra você? É, emagrecer. Perder essa obesidade mesmo. Por que que é tão importante isso? Pra eu poder voltar a trabalhar, voltar a me movimentar. sair, que eu não saí muito de casa. Pra eu voltar a viver de novo minha vida normal. Sou eu, encarregado de trazer a novidade. Olha só, o que que acontece? A gente tem uma notícia. Hoje eu vim fazer uma contagem regressiva com você. Porque você precisa arrumar suas malas. Sério? Pra gente ir pra um spa. Com o fim desse que agora faz. Obrigado. Será que o William está preparado pra uma mudança tão radical? Tá preparado, William? Tô. Vão ser dias muito rigorosos. Tô preparado. O maior incentivo pra ele é poder estar mais presente na vida da filha Rayane. Quem sabe na formatura você não tem uma surpresa. Né? Não, não. Vai depender do seu pai. Dona Eliane já antecipa a saudade que vai sentir. Tá difícil pra mim, que eu sou muito apegada, eu sou uma mãe muito pegajosa, mas saber de ter meu filho com saúde de volta não tem dinheiro. Não tem nada nesse mundo que paga. O pai também comemora. Seu Eduardo, o que o senhor achou disso? Pra mim foi uma benção. Vai voltar a pescar comigo, pegar aquele dão barilha, ele gosta muito de pescar, ele adora pescar. Tô até emocionado. Eles já estão super emocionados aqui, Dona Eliane, William, todo mundo. E agora a gente vai dar um tempo pra eles se despedirem, pro William arrumar as coisas dele. Eu vou embora agora e volto pra te buscar. Tá certo? Tá certo. O spa vai ser o primeiro passo de William no tratamento. Ele precisa perder dezenas de quilos pra poder tentar a cirurgia de redução do estômago. Em seu pequeno quarto, o super obeso já prepara suas roupas. Vai levar pouca coisa. O spa fica a 160 quilômetros da casa. Distância suficiente pra que o gigante repasse suas emoções. Todo mundo não é achar sofrimento, sabe? O sofrimento é o que eu tô passando agora. Vou dar o máximo de mim. É, nem me explicar. A última vez que eu me senti assim, tem 17 anos atrás. Quando meu filho nasceu, eu me senti feliz desse jeito. Chegamos. William é recebido por vários funcionários. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Rogério Cristina. Esse é o William. Beleza? Todos estão prontos pra ajudar. É um hóspede especial. Um desafio para os profissionais do spa. Uma esperança de que todos podem se reerguer um dia. William entra sem olhar pra trás. Disposto a fazer com que sua caminhada volte a ter sentido. No início do tratamento, William vai aprender a lidar com a fome. E também com as inseguranças. Vai comer apenas 600 calorias por dia. Um décimo do que consumia antes. Vai ganhar massagens no corpo descomunal. E no próprio ego. Também vai poder se exercitar. Livre do peso que carrega por todos esses anos. Mais do que tudo, William vai recuperar sua autoestima. Um cantinho bom, pai. Com as musiquinhas. Não tenho medo do escuro. E sua voz. Vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar. Para gritar ao mundo e especialmente a sua filha, que é capaz de se reerguer. Vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar. Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída. Depois de dez dias de internação no spa, os primeiros resultados. Galera! Olha, eu quero te dizer que o peso ali, dez dias depois, me surpreendeu. Ainda não. Quanto que você imagina que está ali? Uns oito quilômetros, cento. Oito a menos? Bom, dez dias depois de sua entrada no spa, você está com duzentos e trinta e sete quilos e meio. Oito quilos a menos. William, você imaginava perder tanto peso assim? Não. Em quanto tempo? Três semanas. Ou quatro. Um mês. Um mês, desde o dia que a gente começou a gravar com você, que você estava com duzentos e quarenta e sete. Agora, duzentos e trinta e sete. Dez quilos já foram embora. Ótimo. Que venha a salada. Opa! Que venha a salada. Pode marcar, então, que agora o Brasil é novo. Já que o William está fazendo a lição de casa direitinho, ele ganha uma recompensa. Melhor do que qualquer refeição. O que você disse para mim que mais estava sentindo falta aqui? Casa, né? Na minha comida. É a família, em geral. Minha filha. Nunca tinha ficado tanto tempo sem ela? Não. Todo... O máximo que fica é cinco dias, o máximo. Se sabe, domingo, ela está comigo. Faz falta? Faz falta. Lógico que faz. Então, fala isso para ela. A sua tinha que ser me manda. Até a fisionomia está melhor. O que está acontecendo aí, William? O que está acontecendo? O abraço dá a energia que o William precisa para seguir em frente. O que está acontecendo? Porque o William precisa é o máximo em frente. O que está acontecendo?